Eu tentei, eu tentei conversar com ela Conheço a peça como a palma da minha mão Furiosa, orgulhosa, que nem quer ouvir Quando põe na cabeça uma situação Alguém jogou veneno pra prejudicar Tem gente que não pode ver ninguém feliz Eu nunca dei motivo pra desconfiar Falei mais de mil vezes que eu não fiz E nessa de provar eu me cansei E parei pra me valorizar O que tinha pra falar eu já falei Se eu não vacinei, não vou me desculpar Vou sentir saudade na moral Sem ligar pra ela Vou sustentar o emocional Sem ficar naquela Bebendo e me alimentando mal Não quero essa novela Vou cuidar de mim Se quiser sim problema dela Vou sentir saudade na moral Sem ligar pra ela Vou sustentar o emocional Sem ficar naquela Bebendo e me alimentando mal Não quero essa novela Vou cuidar de mim Se quiser sim problema dela Eu tentei, eu tentei Conversar com ela Conheço a peça como a palma da minha mão Eu tentei, eu tentei, eu tentei Ai eu tentei, eu tentei